Olá, eu sou o Dr. Luiz Fernando, cirurgião plástico, e no Minuto Saúde de hoje vamos falar sobre mastopexia. Bom, ela é uma cirurgia que é indicada para quem tem a seguinte queixa, que quer elevar as mamas ou corrigir o posicionamento das suas mamas para a posição mais anatômica ou mais bonita. Então é uma cirurgia que corrige o posicionamento das mamas, dando aquela levantadinha e colocando ela na posição ideal. Ela pode ser realizada de diversas maneiras, existem muitas técnicas de mastopexia. O conceito principal é simplesmente a retirada de pele, para que a gente ajuste essa quantidade de pele para o volume mamário que a paciente quer. Então a gente tem uma forma que é a retirada de pele periareolar, que pode ser feita uma retirada só em volta da areola, e a gente pode tirar mais pele, deixando uma cicatriz um pouco maior, depende de cada caso da indicação da paciente, por exemplo. A gente pode deixar uma cicatriz em pirulito, que a gente chama, ou uma cicatriz para as laterais. O mais importante na mastopexia hoje, a nossa técnica que a gente utiliza é o mastogrip, é você se pesar mais ou pensar mais no conceito de estabilidade do seu resultado. Então a gente utiliza hoje uma técnica que pensa muito na estabilidade do seu resultado a longo prazo. O principal, a principal diferença dessa técnica, é a utilização da musculatura, ou do mastogrip, que é um paredão muscular, dando ali uma sustentação lateral, impedindo que a prótese fique solta no seu tórax ou que o seu resultado se perca a longo prazo. Então esse é o conceito mais importante dentro dessa cirurgia, que é a mastopexia, que é uma cirurgia que beneficia tanto as mulheres. Caso você tenha alguma dúvida, sempre procure um profissional indicado com experiência para melhorar o seu resultado.